Até dia 31, eu vou dar até 50 skins pra vocês em parceria com a Coda Shop. Como vai funcionar esta parceria e essas 50 skins que a gente vai entregar pra vocês? Seguinte, você sabe que eu tô trabalhando num aplicativo chamado Nota Club. Então você vai entrar na Play Store, digitar aqui Nota Club, baixar o aplicativo e dar uma avaliação, tá? Então você vai vir aqui e dar uma avaliação. Chegou na parte de avaliação, você vai lá dar nota 5 na PP, né? Tem que dar nota 5. Então ele colocou nota 5 lá e vai digitar uma avaliação real. Tem que ser uma avaliação real mesmo, tá? Então tem que ser algo do estilo assim, gostei do app, lives muito boas. Algo do tipo, vale nota 5, muito bom. Algo do tipo, entendeu? Coloca um comentário desse estilo fazendo uma análise do app, tá? Ou dá uma baixada, abre ele lá, vê o que tem e faz uma análise aqui. Adorei todas as streamers que tem no app. Pode ser algo do tipo ou adorei o bate-papo. A parte de vídeos é muito legal. Então, você vai colocar aqui qualquer uma avaliação, tá? E vai postar. Assim que você postar a sua avaliação, vai para aqui, sua resenha. Aqui que chega a parte que você vai fazer. Você vai printar isso aqui e vai me enviar no privado do Instagram da SBE, tá? Então segue lá o Instagram e me envia no privado esta foto. A cada 100 fotos que eu receber, eu vou colocar um skin a mais, 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 pra vocês na hora do sorteio. Então a gente pode fazer um sorteio de uma skin, de 0 a 100 fotos. Como pode fazer um sorteio de 10 skins, se tiver mil fotos que chegaram lá pra mim. E pode ser, se chegar a 10 mil fotos, a gente faz um sorteio de 100 skins, entendeu? Então, vamos fazer um sorteio gigantesco aí, até dia 31 agora, tá? Tá valendo você fazer isso. É de graça e muito simples. Baixou o aplicativo, avaliou, tirou a print da sua avaliação, me envia lá no privado. Eu vou separar a sua print e no final do mês, no dia 1, né? Dia 31 acaba, dia 1 eu faço o sorteio, trago aqui no canal pra vocês. Igual a gente faz o sorteio das skins da Coda e da Insider também, beleza? Então é isso, meus lindos, bora pro vídeo. Agora que já dei a boa notícia das skins, né, velho? Até 50 skins aí pra vocês, bora pro vídeo aqui. Porque nós vamos olhar aqui sobre novas skins Splash Arts que o Chaus postou. E eu também deixei separado aqui um encantamento que vai sumir. Acreditam? Vão tirar esse encantamento aqui. Vão colocar esse novo encantamento que é o Copo da Rejuveneção aqui. E, cara, isso aqui é bem interessante que a Lux estava absurda por causa dele. Será que ela vai continuar absurda? Essa é a pergunta que a gente vai responder nesse vídeo. E vamos dar uma olhada nas skins, é claro. Então vem comigo que eu sou o Zerg. Eu já fiz a introdução, né? Mas sejam bem-vindos. Vamos dar uma olhada primeiro no encantamento, que eu acho que é o que vocês mais querem saber. Aqui, vídeo do Cancer Oli. Não esquece de seguir o cara. Ele é muito brabo, muito bom. Link na descrição aí pra vocês seguirem, tá? E o Protect Encantamento era esse aqui. Quando você apertava, ele era bem difícil de usar, tá? Não é qualquer um que usa, porque você tinha que apertar. E depois de você apertar, você tinha que usar a cura ou o escudo. Aí você ganhou de 25% a 150% de escudo e cura, né? Quando você usava, apertava lá e usava. E você tinha 3 segundos pra isso. Acho que ele vai até falar aqui. E aí vão remover, tá? Esse encantamento. Velho, era bem difícil porque você tinha que apertar e gastar a skill. Você não podia apertar e usar. E na medida da teamfight, imagina você pensar em qual skill você vai apertar. É difícil, não é fácil, não. É... Aqui ele tá sem cooldown, né? E eles removem. Coloca esse copo da Rejuvenation aqui, né? Que vai colocar. E agora, em vez de dar... De 25% a 150%, lá que tava falando. Nem me lembro como é que dava... Fazer a diferença, né? Curar mais. Eu só sabia que curava mais e dava mais escudo. Agora vai aumentar apenas 20%. Apenas não, né? Muita coisa. 20% na cura ou no shield. Mas é passivo, tá? Agora você não tem mais que apertar. Você vai criar ele e vai poder soltar a primeira skill, ó. Lembrando que esse equipamento é passivo e vai funcionar pro primeiro encantamento, entendeu? Então, meio que você não vai mais clicar nele, não. Você simplesmente vai soltar o equipamento, o encantamento, você vai ganhar mais shield ou mais rel. Então, não vai... É, acho que é isso que ele tá falando mesmo. Não vai ter cooldown e... É porque tá ficando na frente da câmera. Vai ter mais rel e shield. O que você achou melhor? Qualquer prefere a proteção. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu entendo esse encantamento. Eu acho interessante. Eu não entendi... Eu tive isso em algum lugar. Não sei se foi aqui, se foi no Twitter, alguma coisa do tipo. Falando que tinha um tempo, né? De cooldown na passiva desse encantamento. Só que ele não falou em momento algum esse tempo. Ele falou só dos 3 segundos aqui desse primeiro, né? Então, eu não sei qual que é o tempo. Mas esse aqui é muito mais fácil e esse aqui muito melhor. O que eu senti foi isso. Fácil, melhor. E eu, por mais que eu esteja muito curioso pra ver os seus comentários, eu vou ver os meus comentários aqui, ó. E o cara falou... Prefiro o novo, mas o antigo era mais impactante. Concordo. O encantamento de proteção era mais difícil de usar. Concordo. Com itens de subs antigos. Você tinha... Red... Red... Que? Redução de cooldown com mortes. Ah, na verdade, né? Podia encantar duas vezes por luta. Era bem roubado. Agora... Eita, esse cara tem um ponto muito grande aqui, amigo. Antigamente, com o item de supe, que ainda vai ter, você vai ter redução. Vai ter redução nesse aí, que é passivo? Não vai, né? Realmente irritante remover coisas legais e usadas, enquanto existem alguns outros encantamentos que ninguém usa. Pois é. Esse era usável e era na mão de quem era bom, né? Eles tiraram. Ó, a galera, a maioria tá preferindo o primeiro, tá? Eu li alguns aqui. E, pelo jeito, é isso. A galera concorda que era mais difícil o primeiro de usar, né? Mas que ele era melhor mesmo. Me fala aí o que vocês acham. Minha opinião é essa. Gostava mais do primeiro, mas acho mais fácil de usar isso aqui. Então, por ser mais fácil, às vezes eu quero mais usar isso aqui. É claro, dentro do jogo a gente vai ver melhor. E agora, pra finalizar, bora ver as splashards das skins aqui. Aí o Chaus, aqui é o Chaus, tá? Que liberou pra gente as splashards aqui. Do... Quem é esse? O Galho? Meca Galho? Legal. Tá legendário skin, hein? Caro. 1.300 porretada. Bonitinho esse Meca Galho, hein? Ficou parecendo um Transformers. Achei bonitinho. Legal. Epic skin. O quê? O quê? Vai ter skin do Pyke? Ih, eu fiz um videozinho do Pyke hoje, hein? Vocês viram? O bichão tava bom, hein? Tá brabo. Ah! Foi impressionado no último vídeo. É só assistir lá o final, que é essa splash art agora. Ah, o que que tem? Isso aqui é a splash art do Thrash. Jarva. Timo Melzinho. Timo Melzinho é legal, hein? Ah, agora essas skins tão lindas, né, velho? Nossa. Falta algumas horas, né? Vai ser amanhã a liberação do pet já. Eu não sei se vai vir tudo, né? Mas algumas horas pra liberar aí eu quero muito. Essa aí é... Essa aqui é... Ai, 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 ai. Essas skins aqui também tão fera, viu? Essa é a River Fiora, Fiora, né? Ethlin. Vlad. Vlad tá lindão mesmo. É o Vlad também? Parece o mesmo Vlad, né? Esse tá mais bonito que esse aqui. Bem mais bonito que aquele outro lá. O Mecha Atrox. O Mecha Sion. Velho, esse aqui eu tô fazendo falta, tá? Porque Sion não tem skin boa não. E essa bonitinha dele, hein? Bem legal. Olha o Transformers também. Chaos. E alguns negócios. O que é quem? Essa é feia. Ah, eu já lembrei dessas skins. Nós olhamos. Eu não gosto dessas skins Astromante, não. É Karim que vai chegar. A skin dele é legal, eu gosto. A Sona... Ah, até Star Guardian vai chegar. Essa Soraka é linda, né? Essa é a Soraka mais linda que tem. Acho que é uma das skins que mais vê em Splash Art. Ah, ele é legal. A Yumizinha tem melhores. N. N. Riven. Quem é Riven? Quem é esse? Quem é esse? Nem eu sei. Será que esse é o Pyke? Vamos saber de mais. Entre e subscribe em the video. Em the video, tá? Canal do Tchau na descrição. Canal do Cancer Roll na descrição. Me fala o que vocês acharam deste Cup of Rejuvenation. E não esquece de participar lá das 50 skins que nós vamos colocar, tá? Que a gente vai sortear pra vocês. Só precisa baixar a nota e fazer o comentário e mandar a print. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.